Nessa imagem aqui, nessa projeção radiográfica do tórax de um cão, a gente vê o movimento de inspiração, tá certo pessoal? Que é quando o ar vai entrar dentro dos pulmões, né? Então, nasce o movimento de ventilação para a entrada de mais ar, para a entrada de mais oxigênio, para ocorrer a maior oxigenação. Então a gente vê, ó, tá vendo esse espaço aqui onde tem essa setinha? Então tudo isso aqui é o pulmão e aí o coração está aqui no meio, né? E aí a gente observa que o diafragma, que é essa região mais distal aqui, ele se deslocou, tá? Ele se deslocou por quê? O diafragma vai se contrair e ele vai se abaixar, ele vai se contrair deslocando para baixo, né? Junto com os músculos intercostais e elevando as costelas para aumentar o volume da caixa torácica. E com isso os pulmões vão se distender. Os pulmões estendendo, a pressão dentro do pulmão, ela vai diminuir relativamente à pressão atmosférica, como a gente já sabe, a pressão entre a torácica é negativa, e o ar atmosférico vai entrar mais rápido pelas vias respiratórias superiores e chegar nos pulmões. Então isso já ajuda também a entrada do ar dentro dos pulmões, nesse processo de inspiração. Já nessa outra imagem a gente observa o quê? O diafragma ele já subiu, né? Então ele já subiu e é como se ele estivesse aqui, no outro lado estava contraído para baixo, agora que ele está relaxado, ele subiu e o que acontece? É a expiração, é a parte de jogar para fora, para tirar todo o ar que está dentro do pulmão. Então o diafragma ele vai relaxar e se elevar, os músculos intercostais também vão se relaxar, vão baixar as costelas e o volume da caixa torácica ela vai diminuir. Então os pulmões aqui, os pulmões se contraem, o diafragma relaxa e os pulmões se contraem. Na outra imagem a gente viu o quê? Que o diafragma ele se contraia e os pulmões se distendia, tá certo? Aqui não, os pulmões agora estão contraídos porque eles estão diminuídos e o diafragma está relaxado. Então a pressão dentro dos pulmões aqui vai aumentar relativamente à pressão atmosférica para expulsar esse ar que está aqui dentro, tá certo? Então esse é o mecanismo fisiológico da inspiração e da expiração. E com isso, com esses movimentos inspiratórios e expiratórios, é o que a gente vê, o que a gente chama de frequência respiratória. Então ela refere-se ao número de siglos ou respirações por minuto. E isso é fisiológico, pessoal. A gente tem que entender que cada animal, dependendo da sua idade, do seu tamanho, o exercício que ele é submetido, a fase que ele está, se ele está preme ou não, se é jovem, se é idoso, grau de restimento, trato digestivo também, tudo, estado de saúde, enfim, várias variáveis podem determinar, influenciar nessa frequência respiratória. Mas a gente tem que lembrar que a frequência respiratória é um indicador do estado de saúde do animal. É um indicador fisiológico. Então existem parâmetros para animais jovens, para animais mais adultos, animais velhos, para determinadas raças, para cada espécie, enfim. A gente tem que ir lá junto com esses parâmetros e observar se a frequência respiratória está fisiológica ou não. Então por isso que é muito importante, eu só vou reconhecer se o animal estiver doente, se ele está com um problema nessa frequência respiratória, se ele está com uma taquipneia exuberante, se ele está com dispineico, se ele está bradipineico, enfim. E se aquilo não está adequado com a categoria que ele está, o tempo que ele está, o contexto geral da clínica do animal, então ele está patológico. Mas eu só reconheço o patológico se eu souber o fisiológico. Continuem assistindo as videoaulas do canal. Se inscrevam, ativem os sininhos das notificações e fiquem ligados para os próximos conteúdos. Até a próxima aula, pessoal!